Ficou bom aqui, viu? Olha! Péu açúcar Péu açúcar, chegou danadinho, eu acho Péu verdadeiro Primeiro do dia Ela estava com saudade de você, Péuzinho Você ficou um tempo sumido Aí, Péu Aí, turma Não é grandona não, mas Vai ficar Péuzão Vai pra vida, bichão Quem está pescando uma ceva aqui agora Que é logo acima de um poço bem fundo E esses dias Não estava muito bom de peixe Pode ser por dois fatores, né? Primeiro que nós tivemos a infelicidade de Encontrar muitas e muitas redes no rio E também a água ficou um pouco suja Mas agora está limpando Então a expectativa é que Em algum momento deva melhorar Vamos tentar, bora lá Peguei Por queira Pacu Tô achando Já são os pacus Os pacu grande Oxi Maria Que zica Vê o seu Oi, esse ano está tudo padronizado 90% dos pacu A gente está pegando desse tamanho aqui Vixe Maria Deixa pro pau não, pai Piau Abregou demais no início O que é isso, ui? Que alça Oh, melhorou Aqui, ó Pera aí Aí Puxa A última aqui, pai Rapaz, hoje na ceva Nós não tivemos Muitas ações Poucos peixes Os que saíram Eram pequenos E agora vamos tentar a sorte Com os dourados aqui Eu tô com a isca da Marino Sport A vulcan A vulcan Faz o trabalho de pop Vamos ver o que é que dá aqui O que é que dá aqui? Pegou O dourado entrou, gente Deu certo E é um dourado bonito, rapaz Vamos ver se vai dar pra tirar ele Vamos bater no isca O duro vai ser se ele entrar naquela correnteza ali, gente Tá tomando linha porque a correnteza aqui é muito forte Gente do céu É um dourado Meu pai tá aqui comigo E pai, segura a vara aqui que eu vou pegar do outro lado Tá, tá, tá Não dá ponta de vara, não Ele tá aqui ainda, gente Problema não Vamos ter que ter muita paciência agora Porque ele tá no meio da correnteza Pera do pau, o pau vem aí Pai, vem cá Ele tá ali já, ó Peraí Pede pra nós Ele tá aqui perto, ó Ele bateu na pó, pessoal Uh, bonito, rapaz Tá pegando aí, pai? Tá pegando aí, pai? Tá A correnteza aqui é muito forte 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 Saiu, bichão E o alicate colar, meu Deus Ixi Vai pra dentro Espera aí, Doraí Ache de pau, tira, dica Ache de pau, tira aí Ache de pau, tira Ó Quatro quilos Levanta ela aí Quatro quilos Não foi bom na ceva Mas deu pra poder salvar o dia Com um douradão desse Pegou na pop Batemos meia água Batemos É Fundo E ele pegou na pop Na vulcan pop Da Maria de Spores Vamos devolver o bichão com vida Isso aqui é uma matrizona Vai É pra vida Aqui pessoal, ó Batemos isca de fundo Meia água E bateu na pop Na vulcan pop da Maria de Spores Isso aqui é a isca de 100 100 milímetros Cor verde limão E não estamos usando Uma tralha muito pesada Ó A gente está usando A carretilha Croma Da Maria de Spores Uma vara lubina De 25 libras Ação média pesada E uma linha de Multifilamento 0,29 Milímetros 40 libras Trabalhou bem Show demais Salvamos o dia Acha E a A A A A A A Obrigado.